Olha lá, comendo que é negros, olha que maravilha, olha só, 14 dias de vida, são os polacos, olha lá, olha lá como gostam de ser negros, olha lá que maravilha, olha só, olha lá, pegou, olha só, olha a maravilha, esses são aqueles pintinhos que eu mostrei com vocês, há 14 dias atrás, olha lá, comendo o tenero, olha lá, até brigando com o tenero, olha aqui, olha só, olha, olha lá, com o tenero na boca, que maravilha, isso não tem preço, olha aqui, comendo o tenero, olha só, olha lá, que maravilha, Grande ponte de proteína, olha aqui, olha lá, O tenero na boca, olha aqui, o tenero gigante, olha lá, é um instinto desde pequeno, Olha lá, vamos jogar mais um pouquinho, Olha lá, vamos jogar mais um pouquinho, Olha lá, olha só, Olha lá, olha só, Que maravilha, Que maravilha, Todo sadis, 14 dias de vida, olha lá, olha como come o tenero, Proteína natural. Olha só. E aqui dentro da caixa. É uma nova ninhada. Olha aqui. Que maravilha. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. E deixe seu like. Faça meu canal crescer. Tamo junto.